Pelo jeito, acredito eu que, né, a Hoff por enquanto não precise de ajuda no Asia, né, mas dependendo, né, lembrando os senhores que domingo agora nós teremos mais uma fase de sabuk, né, e dependendo dessa fase de sabuk, talvez a Hoff recorra mais, é, reforços aqui pro Asia 1, né, como é que vai acontecer? Agora, é, uma coisa que aconteceu assim que é curioso, né, é que, por exemplo, com alguma, a DTM com a guarda baixa apareceram outras pessoas, né, pra puxar o time, né, isso daí sempre acontece, né, o Ami, por exemplo, né, era um que tava ali na DTM jogando mais tranquilo, né, e acendeu depois da saída do Jim, né, se eu não me engano, né, depois da saída do Jim, o Ami acendeu aí no time da DTM e ficou maluco, né. O Macallan e o, então, na verdade, o Macallan faz muito tempo que ele não joga, né, é só a pessoa que cuida dele na conta, mas o Macallan mesmo faz muito tempo que ele não joga, sabe, né, esse Apex aí me bazuca toda hora, essa porra desse guerreiro aí, tomara que venda, venda pra nós, né, ele fica me bazucando, sabe, caceta desse boneco aí. Cara, eu tava na call ontem, né, eu entrei na call lá dos meninos lá, mano, tem bastante personagem, tem bastante gente, viu, mano, o Asia realmente é bem lotado, mano. Tipo assim, não fica muito atrás do SA, pra ser sincero, mas tem uma quantidade razoável a mais. Aqui, então, o, porra, mano, quando ele coloca assim, não dá pra gente saber direito quem é, né, mas, basicamente, DTM, Ami, né, tá na atividade aqui no Facebook, né, chat? Tá na atividade aqui no Facebook e pelo jeito aqui que colocou os nicks dos personagens que são sendo vendidos. Desses nicks aqui eu conheço, essa daqui é uma Soturna, 440, Guerreiro 450, Taoista 420 e o McAllen que tem 420 Guerreiro. Esses outros nomes aqui, obviamente, eu não vou saber. Aqui são os personagens que ele tá falando que tá à venda. Há muito tempo para mudar a sua postura sobre os servidores da Asia 1, no próximo mês será um ataque total a outros servidores do Asia 1. E assim que nossa conta chegar aos seus servidores, então não podemos aceitar o seu pedido da liga e continuar comprando contas. Se estiver interessado, entre em contato comigo ou com a Ami, Big Baby. Conta 66 deve embalar o casal para venda ou não comprar. Mano, eu queria muito que esse IK e este Ami seja, tipo, o Brolongo do nosso lado, tá ligado? Tipo assim, a gente precisa de um Brolongo do nosso lado. Eu acho que esse cara aqui, ele pode dar essa esperança pra gente, né? Eu acho que ele veio pra plantar essa semente no nosso coração, né, Big? A tradução daquela, irmãos com dados de contato acima, por favor, enviem uma mensagem privada, não aceitaremos a conta. Então quer dizer que aqueles nomes aí ofereceram as contas e ele já tá adiantando que não vai comprar aquelas contas? Eu acho que seja isso, né? É que a tradução, ela não sai 100%, né? Aqui provavelmente, assim, ó, os donos da conta, por favor, não enviem mensagem pra gente que a gente não vai comprar as contas. É, exatamente, porque o Ami também, ele postou outra coisa. Ele pegou e colocou aqui, ó, se alguém estiver interessado em vender um clã no Asia 1, manda uma mensagem. Então, pelo jeito, né, eles estão preparando um território pra um ataque massivo. Que não vai aceitar depois que a invasão estiver maior. Não, aqui já deu pra entender que é isso daí mesmo que eles querem dizer, né? Aqui é isso aí mais coisadinho, né? Mas, cara, eu de coração, chat, eu não sei vocês, mas de coração eu adoraria que o Ami se tornasse o Brother Long do nosso lado. Entendeu? Porque é da hora, pô. É da hora, pô. Essas farpas aqui, entendeu? Dá uma fomentada da hora na situação, entendeu? É muito interessante, pô. Já tá declarado, já provavelmente o Ami Lanceiro pula pro Asia. Obviamente, pro Ami Lanceiro estar pulando pro Asia, provavelmente Night King venha junto. E talvez, né, a próxima Season Global do Mira se instale dos bonecos mais fortes, se instale na Asia. Os Amis terão chance na Asia? O que vocês acham disso? Os Amis terão chances na Asia? Ou será que vai ser fogo de palha? Igual nós vimos aí, algumas pessoas adentraram ao mira e depois sumiram ao peido. E...